Wagner diz para Gleice, eu gosto do seu cheiro, após deitarem juntos no bangalô do líder, Wagner e Gleice trocam elogios, o artista visual diz, eu gosto do seu cheiro que retribui o comentário. Em seguida, ele afirma, é muito bom ter você aqui. Nossa, parece parte de um grande plano que nunca existiu. Tchau, tchau.